Salve, salve rapaziada! Tamo junto e misturado em mais um quadro opinião aqui no Coluna do Flá Dessa vez pra falar sobre a nossa busca por atacantes no mercado Mas antes da gente começar a falar mais sobre isso, já peço pra você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos E também se inscrever no canal, ativar o sininho com todas as notificações e se possível também virar membro do Clube Coluna do Flá Pra aumentar essa família, hoje já somos mais de 300 mil inscritos aqui no Coluna do Flá Pois bem, a notícia mais nova que a gente tem é a possibilidade do Gabigol fechar de fato com o Flamengo Parece, pelo menos o que foi especulado na imprensa carioca, é que o Gabigol deu um sinal verde O Flamengo deve fechar aproximadamente 75 milhões de reais, 16 milhões de euros e um salário de 1 milhão e 300 mil reais líquidos Ou seja, o que vai cair na conta do Gabigol todo mês Bom, é uma belíssima contratação, mostra o nosso poderio ofensivo e a gente mantém um dos nossos principais jogadores da temporada Isso é muito, muito bom, o Gabigol tem uma oportunidade de ser revendido tanto pra Europa quanto pra times da China, do mundo árabe e tudo mais Então é uma boa aquisição além do retorno técnico, o que ele deu pra gente nessa temporada Apesar de ter perdido muito gol e tudo mais, a gente ter ficado meio chateado com eles em algum momento Mas valeu a pena, né? Ele jogou muito, foi extremamente decisivo em alguns momentos E já conquistou o carinho da torcida, já se tornou ídolo Ou seja, tem um conjunto de fatores Vende-se mais camisas, produtos oficiais Então isso também é uma forma também de gerar receita Ter esse tipo de jogador já identificado com a torcida Mais um outro detalhe também que vira e mexe Tem aparecido aí alguns boatos Inclusive o Marcos Brás disse também em entrevista É uma possível contratação do atacante Pedro Ex-fluminense que hoje está na Fiorentina Pedro já foi pretendido pelo Flamengo no meio do ano Antes dele ser transferido pro futebol italiano Mas o Fluminense na época por uma questão de rivalidade A nova diretoria estava sumindo e resolveu não vender E agora o Pedro pode estar voltando Bom, eu acho que o Pedro seria uma excelente contratação Tem um pouco de receio por conta das lesões que ele teve no joelho Disso atrapalhar o processo dele de voltar a jogar em grande nível Mas os números dele são muito bons Eu vou trazer aqui pra vocês São dados do Foot Dados Que fala que, por exemplo, em 2016 ele estreia pelo profissional do Fluminense Ainda muito garoto Com 19 anos ainda na época E ele faz 4 jogos e nenhum gol Em 2017 ele já começa a ser titular com mais frequência Faz 35 jogos, 7 gols e 2 assistências Média de 0,20 gols por partida Em 2018 a grande temporada A grande temporada do Pedro Com 40 jogos, 19 gols, 7 assistências Uma média próxima de 0,5 por partida Em 2019 ele fez poucos jogos pelo Fluminense Porque ele teve uma lesão Depois foi transferido 14 jogos, 5 gols e 1 assistência O grande problema é que ele acabou de chegar na Fiorentina E não consegue ter um bom desempenho A Viola não está bem no campeonato italiano Está na 13ª colocação com 16 pontos em 15 jogos 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas Não vence a mais de 5 partidas Na Série A, no Cáutio E lá, jogando no futebol italiano O Pedro só jogou 35 minutos Entrou em 3 jogos, todos eles como reserva Enfrentou no dia 3 do 11 o Parma Ficou 5 minutos em campo Enfrentou o Letti no dia 30 de novembro Ficou 18 minutos E enfrentou o Torino no dia 8 de dezembro E ficou 12 minutos Nesses 3 jogos Não conseguiu balançar as redes Então como era um jogador Que já estava sendo convocado Pela seleção brasileira Há esse interesse também De ele voltar a atuar aqui Para poder voltar aos planos também do Tite É uma excelente contratação Acho que tanto se a gente conseguir trazer o Gabigol E o Pedro O Pedro acredito que pode ser uma contratação Por empréstimo Com passe fixado A gente reforça completamente o nosso ataque Porque vai dar opções para o JJ Mexer mais nessa parte Você pode, por exemplo Em determinados momentos do jogo O Flamengo precisa do resultado Pode sacar um volante Recuar o Everton Ribeiro Deixar o Rascaeta como armador Abrir o Bruno Henrique na esquerda E fazer uma dupla com o Gabigol E também o Pedro E durante a partida normal Uma substituição normal Você pode colocar o Pedro No lugar do Bruno Henrique Ou do Gabigol E ele vai ser o camisa 9 Que o JJ pediu O Pedro não é aquele jogador Brilhante tecnicamente Mas ele é bem o padrão Camisa 9 Da escola brasileira Um jogador sem muita habilidade no pé Mas com muita percepção Leitura de jogo Posicionamento E uma excelente finalização Ele tem um 1,85 Também tem uma boa jogada aérea Apesar de ser Franzino Consegue brigar bem Com os zagueiros na grande área E tem o posicionamento Como ponto forte Então seria uma excelente Contratação Tendo vista essa questão física Então acho que é interessante O Flamengo ficar atento Apesar de não acreditar Que a Florentina fosse Contratar um jogador Que não estivesse No auge da sua forma física Ou em condições de recuperar Uma boa condição física E técnica também Então acho que se a gente conseguir Essas duas contratações Pelo menos para resolver Esse problema ali Na meiuco Camisa 9 Já vai estar decidido Então certo rapaziada O que vocês acham? Gabigol e Pedro Um bom pacote? Uma boa dupla para 2020? Deixe sua opinião aqui nos comentários E a gente vai debatendo Saudações do Bruno Negras Que veio o Liverpool E a gente vai debatendo 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 Tchau.